Olá, signo de gêmeos! Vamos a uma tirada de amor para o mês de agosto de 2017. Isso vai ser uma tirada bem geral, se não conecta com você, consulte o seu signo ascendente ou lunar, tá bom? Isso é uma consulta de amor para casados, solteiros, para quem está num crush, numa aventura com alguém. Vamos lá ver o que as mensagens têm para vos dizer, signo de gêmeos. Bom, aqui eu vejo que há alguma situação de alguns de vocês que estão tendo problemas devido aos seus filhos, né? Pode ser que você ou a pessoa com quem você está tenha filhos e então está havendo aí algum desacordo ou alguma complicação na vossa vida amorosa por causa da criança, das crianças. Mas isso se resolve, tá bom? Porque temos aqui o Nine of Cups, que é a carta dos children. O Nine of Cups até pode ser alguém que está envolvido com alguém de água. Câncer Pessoa Scorpio, né? Que tem filhos e pode estar atrapalhando um pouco a vida de vocês no amor, né? Às vezes acontece, porque criança é criança, né? Penso que sim, porque aqui diz que vocês têm que resolver os problemas de família, né? Muitos de vocês vão estar passando por um processo de resolver os problemas na família. Tem que perdoar, né? Os filhos, parentes, né? Pode estar envolvido com uma pessoa de ar, gêmeos, livro, aquário. Ou você pode estar agindo como uma pessoa de ar, uma pessoa um pouco fria em relação a perdoar ou manejar esse problema, né? Você tem que ser mais doce e ter um pouco mais de paciência, né? Também vem pra vocês, aqui eu vejo Romantic Feelings. Sentimentos de amor românticos pra muitos de vocês. É isso que eu vejo, o seu parceiro ou a sua parceira tem verdadeiros sentimentos por você e você por ele ou por ela. Muito bonito. Vocês vão estar em união, muito românticos. Aqui, Waste of Swords. Pode ser um novo começo nessa relação com mais clareza. Pode ser com alguém também de um elemento de ar, gêmeos, livro, aquário. Não necessariamente, mas pode ser uma pessoa independente que você esteja se conectando com essa energia. Que diz que você deve mostrar ao seu parceiro ou parceira o seu amor, tá bom? Você deve expressar, não tenha medo não de expressar os seus sentimentos, é sempre bom. Por quê? Quanto mais você mostrar os seus sentimentos, vem o amor, que lindo, né? O ágil de copas. Vem a mão divina oferecendo amor pra você, novo começo de amor. É só mostrar que você tem verdadeiro amor por essa pessoa. E aí, é o começo de uma relação amorosa. Lindo, lindo. Geminianos. Aqui também nos fala que já tá na hora de você se abrir para o amor. Tá na hora de abrir o seu coração. Muitos de vocês têm estado pensando em que decisão tomar, né? Na sua vida. Ou podem ter estado indecisos sobre duas possibilidades, duas pessoas na sua vida. Também podem estar indecisos porque alguém que vocês gostam pode estar no outro lado do país, noutra cidade, né? Tá um pouco distante. Essa pessoa pode ser de fogo, ou com características de alimento de fogo, ares, leo, sagitário. Mas aqui diz que você abra o seu coração porque tá na altura de amar. Tudo vai correr bem, tá bom? Porque há sentimentos verdadeiros, romantic feelings. Não esqueça. E pra outros de vocês... Aqui é a codependência. Há uma dependência em adições que estão afetando a vossa vida romântica. Ou você que é de gêmeos, ou a pessoa com quem você está, ou está conhecendo, ou seu marido, ou sua esposa. É que há alguém que está tendo vícios que não são muito bons, que estão afetando a vossa relação. Você aqui se sente confuso e com depressão, porque essa relação está mesmo um pouco embaixo, né? Infelizmente, alguns estão assim. Aqui a carta principal é... Os seis de espadas. Que muitos de vocês vão estar deixando algo pra trás e vão resolver avançar numa nova relação. Ou nessa relação com quem vocês estão. E adiante numa viagem mental, né? Uma viagem saudável. E as dúvidas para vossas perguntas, os anjos estão dizendo que... Tudo que você está perguntando vai vir pra você na época de verão. Bom, nosso verão está acabando, mas ainda pode vir este verão o que você está procurando ou perguntando, tá bom, geminianos? São essas previsões de amor pra vocês. Se gostaram, dê um like. Se são novos no canal e gostaram, se inscrevam. Eu sou a Queen of Ants. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo.